Mostramos o início desse caso aqui no Bora Cidade. A polícia investiga. Nas imagens, a vítima aparece no chão após ser baleada no último dia 27 de novembro em frente a uma escola no centro da cidade de Breves. Bruno Santos, segundo a investigação, foi baleado por engano. O atirador estava em companhia de um motoqueiro. Na garupa, ele pula da moto e efetua os disparos. Após o crime, os criminosos fugiram. A vítima, após dias internada, não resistiu. Até agora, a polícia de Breves não conseguiu identificar os assassinos. Bruno saía do trabalho no momento que foi abordado. A família, em manifesto nas redes sociais, pede justiça. E a polícia segue as buscas pelos criminosos.